Pai, Senhor, meus queridos amados, Deus abençoe vocês, amém? Se preparem a pastora de mim, pastora de Tião, nós estamos aqui em Itajaí, na beira do viaduto, aqui nós vamos entregar a marmita para os moradores de Rio. Pastora de Tião, fale um pouquinho, para o pessoal que está assistindo. Pai, se acha que o gosto que Deus abençoe, como a pastora de graça é isso? A gente agora vai fazer algo interessante, com a glória de Deus. A gente vai recorrer de bairro dos viadutos, aqui, e lá, você vai acompanhar um pouco o nosso trabalho, e a gente vai ver com certeza ali, tem pessoas necessitadas. Do outro lado também, é o percurso que a gente vai fazer agora, a gente pede a sua colaboração aí, da hora pela gente, que agora começa a guerra, agora é a coisa fechada da espada, e começa a guerra, como foi prometido, que eu prometi, que ia mostrar para você, eu mostrando para o Maldinei, nós fazendo a obra de Deus aqui, o índio de Jesus, a gente está cumprindo, a gente está gravando isso aí, para você ver do outro lado, aonde é que a sua contribuição está sendo aplicada, tá? A glória de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor, hein? A paz do Senhor, nesse momento, a gente está aqui embaixo do viaduto, para levar a marmitinha, com nossos amigos ali, um suquinho, tá bom? Deus abençoe vocês todos, de Jesus. A paz, a gente, aproveitando mais uma vez aqui, O pastor Claudinei está ali Normalmente está levando mais muito alimento ali Isso aqui, ó Vou mostrar para vocês São alimentos, comida, os famintos O necessitado, tá? A gente está, estou pegando aqui Nós estamos levando do outro lado do viadulo Vamos levar, ali tem três pessoas que estão com fome Necessitada, não tem emprego Não tem nada E nós estamos alimentando essas pessoas Aqui é a pastora Priscila que está filmando A esposa do pastor Claudinei E querida das pessoas, a gente vai mais uma jornada vencida, tá? Deus abençoe Boa noite, pessoal Rapaz, senhor, meus amados Estamos aqui no centro de Itajaí Nós estamos entregando marmita Vocês podem ver É o pastor Tião Nosso irmão querido, amado O pastor Claudinei Estão lá, entregando marmita lá Como vocês podem ver Lá o pessoal lá Que estão lá Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Rapaz, senhor, povo de Deus Aqui é o pastor Claudinei Estamos aqui Né? Aqui em Itajaí No tribo de Itajaí No terceiro túnel Aqui de Itajaí Né? Pastor Foi lá ver se tem alguém Pela corrida deles Deve ter alguém Né? Eu sou o pastor Claudinei Deus abençoe a tua vida Em nome de Jesus Estamos entregando marmita Para os moradores de rua Amém? Amém? Dá um salto pessoal aí Tchau Deus abençoe Eu encerro nessa parte Pode vir aqui Deus abençoe a vocês aí Que estão assistindo Nós Tá bom pessoal? Deus abençoe a vocês aí Vamos lá Deus abençoe a vocês Deus abençoe a vocês